Questão 1 da Playlist Estatística Em uma lavoura de pinos, mediu-se o diâmetro à altura do peito, o DAP, em 1.809 árvores. O DAP é uma medida do diâmetro da árvore a 1,30 metros de altura em relação ao nível do solo. Das 1.809 árvores, 983 tiveram o DAP maior que 30 centímetros. Nessas condições, letra A, identifique a população, a amostra e a variável. Letra B, descreva o conjunto de dados. A população consiste em todas as árvores de pinos da lavoura. A amostra consiste das 1.809 árvores selecionadas e a variável DAP, cuja medida está em centímetros. O conjunto de dados consiste de 983 árvores, cujo DAP é maior que 30 centímetros, e 826 árvores, cujo DAP é menor que 30 centímetros. Então, a população são todas as árvores de pinos da lavoura, esse conjunto aqui. A amostra são as 1.809 árvores selecionadas. O conjunto de dados tem 983 árvores, cujo DAP foi maior que 30 centímetros, e 826 árvores, cujo DAP é menor que 30 centímetros. E a variável é o diâmetro à altura do pin.